A divindade negra do voodoo, sobre um folclore de magias, feitizarias e uma religia de origem africana, te levam a uma viagem de egocismo para o universo da magia negra. Fala-fala, tranquilamente dita voodoo. A xaira negra de olhar sedutor e com comportamento assustador tinha como único propósito terminar o voodoo de sua própria irmã, Dark. Sagados de divinas feitarias, em efeito de magia, poder, ritos fúnebres e discórdia, capaz de bravar uma luta e impedir o repúdio dos irmãos. São condições do macabro poder. Antes de ser tão profissional, o que aconteceu? Cláudio, Pabro e Xaira se esgole uma agulhada certeira em seu coração. Mas, por serem destinados a viver um pelo outro, ao atingir Dark, também sentiria sua própria fúria. A dor do coração fatal, levando assim a morte súbita. A lenda tua magia, Larissa Rica. Devasta e enfetiza com quem mal olhado te repetia. Sente e encena a xaira. O fetiço és tu. Divide com Dark o palco e mostra a divindade negra do voodoo. Marissa! Marissa! Muito bem! Eis aí! Representando o ateliê cabocla... Marissa Rica! Marissa! Marissa! ! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa!